Davi Moraes Davi Moraes Davi Moraes Sou apenas um sonhador Louco de amor, quero um beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Louco de amor, quero um beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Salve! Oh, 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 tá bem ela Hei, 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 salve ela Oh, 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 tá bem ela Hei, 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 salve ela Quando esse seu jeito maneiro me envolve, eu perco no ar Eu viajo no espaço, procuro seu corpo que eu quero tocar Que mistério é esse, que força maluca Que machuca, maltrato, ponde a minha cuca Que mistério é esse, que força maluca Que machuca, maltrato, ponde a minha cuca Oh, 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 lá tem ela Hei, 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 salve ela Oh, 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 lá tem ela Hei, 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 salve ela Quem me dera ser seu rei E não ser somente seu namorado Sou apenas um sonhador Louco de amor, quero beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Louco de amor, quero beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Salve! Muito obrigado! Agradecendo a presença dos amigos Amigos aí cheios de energia Passando essa energia maravilhosa pra gente Valeu, menino! Manda